Ei, ei, ei! Salve! Salve, tropinha! Ei! O reto de hoje não tem free, mas calma. Quando fala isso, a gente sempre fica uma desgraça depois. Mas não, mano. Mas não. É por uma boa causa. Esse momento dos freestyles e tal sempre foi uma parada que eu e o Evan tivemos, assim, como uma resenha, como uma brincadeira, às vezes até como um exercício pra praticar. E vocês, mano, do jeito que receberam, vocês transformaram isso numa das partes mais especiais da nossa caminhada, tá ligado? Sim, sim. Pô, foram muitos flows, muitas vibes, muitas barras. Nosso maior hit nasceu disso, tá ligado? Nosso maior hit, entendeu? E também, mano, foram muitos pedidos de vocês pra transformar os freestyles em música, pra fazer um álbum com os freestyles, etc. E, tropinha, esse ano a gente foi pra tudo que é estúdio em tudo que é canto. Literalmente, atravessamos o oceano ida e volta. Tivemos em Luanda, tivemos sessão de estúdio lá. Estúdio no Rio de Janeiro, estúdio em São Paulo. E, mano, nesse processo, nós transformamos sim vários dos freestyles em música e criamos um conceito pra um álbum chamado Da Água ao Vinho. Yes, sir. Yes, sir. Que vai estar na pista esse mês. E nós queremos saber de vocês quais são os freestyles que vocês acham que não podem faltar. Vocês ajudaram meio que a popularizar isso. Entendeu? Então, mano, nós queremos ouvir de vocês quais esses freestyles que não podem faltar no álbum, tá ligado? Quero também saber a expectativa de vocês pro álbum, o que é que vocês esperam. Yes, sir. Então deixa tudo ali nos comentários. Deixa tudo aí nos comentários. Se alguém comentar um freestyles que você gostou muito, curta esse comentário aí, tá ligado? Pra ter mais visibilidade e tal. Dá o up como vocês falam. Vocês gostam, né? Se linguajar do YouTube, up, up, up. Dá o up. E deixa a expectativa de vocês aí nos comentários, you know? Exato. Tamo junto, rapaziada. Dá água ao vinho, hein? Muito em breve, rapaziada. Rapaziada. Ei, fala tu YouTube, é o teu boy Evan, Evan, Evan Maurilli comigo. Helio, o Crank. E cê dinastia, bitch. Ei, ti, ti, ti. Dessa vez vamos reagir pra Poetas no Topo 4, mano. JP, Cesar MC, Sain, DK47, Leal, Dom L, a Julia Costa, Major RD, Xamã, BC Raff, A Volta e Freud, mano. Elenco foda, é a Volta do Poetas no Topo, é a Volta do BC Raff no Poetas e é a Volta do Poetas que tinha dado uma parada ali no 3, tá ligado? Inclusive eu achei que o Poetas no Topo ia ter mais continuidade que o Poesia Acústica, porque era um projeto muito bom. Sim, nos primeiros eu achei que seria o carro-chefe da Pai, né? Sim, sim. Mas, o negócio é businessless. Vamos fazer, sem mais demorar. Deixem as leis no comentário aqui no canal. Ative as notificações para não perder o lançamento. Deixem as notificações para não perder o lançamento. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Pela ordem já começa com o JP, é o JP não primeiro? Acho que sim. É, JP. Chegando a ordem. É, ele mesmo. Caraca, muito foda ver o JP aí, hein, mano? Diretamente de Guarulhos. Diretamente de Guarulhos. Ecológico no B. Que é muito fácil. Um Befe. Bom Befe, né? Um Befe, né? Hum. Hum. Uh... Uh Hum. Uh... É assim que começa! Sensatil, mal né? Nossa! Vamos... Vamos! 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 É! É! Ele amassou! Amassou! Vamos! 319 balas Essa é a minha gang e hoje tem Bala demais pra tu me abalar Reparei bem, você vindo lá Quer me ver fora de área Mas seu gatilho hoje não vai mais me pôr Pois tem 319 balas 319 balas O que é isso? E o do aeropélago também Ahu Nossa Quatrocentos anos de uma trend que ainda faz rel foi f*** Isso aí foi f*** Caralho, passou reto Aí sinistro isso aí Que sinistra essa linha, mano. Sim. 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 Isso aí, caralho! O flow dele, mano, exala o flow. Tá ligado? Volta aí rapidinho. Isso aí é foda, mano. Isso aí é foda, mano. Isso aí é foda, mano. Mano, ele soou muito... A vontade do peixe. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sou que ela fique em alta. E aí? Isso aí é foda, mano. Oh, meu Deus. Caralho! 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 Mano, ele é muito bom. Ah! Ele é bom. Esculpe da Machado. E quem é esse otário pensa que é Pra contestar toda a minha caminhada Fiquei rico com a minha verdade Onde ele estava no tempo da baixa Onde? Empresário escravo grato Porque eu entendi que eles querem que não se calhar Ah, é, o colégio que fez a vaga E com o poder da palavra Essa é a minha cruz, essa é a minha saca E parte do melhor, brinque Um dos mais fortes Ih, não é, né Se o flowzinho dele esquece A pura malandragem é de onde eu vim Sabe os que nem vim comprar de mim Você importa, o que importa Minha história também te marcou Vidas caro vapor No meu flow, no meu corpo A marca de roupa mais louca E as rimas tatuadas na pele das mais Muitos Nunca Nunca Ao menos me segue Então ele Não follow todos Caralho, mano Ele é monstro E ela mudou o beat? Ele é monstro Olha, ele é monstro Ele mudou com ele mesmo Sim Mano Mano Esse mano é muito, muito difícil De peitar nesse tipo de projetos Cara, sim, mano Tá ligado? Sim Ele é muito difícil de peitar Nesse tipo de projetos É o meu organismo tem muita melancolia 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 Não, não. Movimento. Vamos! Vamos! Mas vocês nunca incluíam mulheres. Vamos! Vamos! O Dom L mudou o beat, mas ela oficialmente mudou a vibe. Nossa! A vibe levou para um nível já diferente. Mano! Vamos! O que é isso? Que amor! Que amor. Que amor! Caralho! Ouve o doente de Julia Remedio. Pai todo, para o corpo, para o corpo. Tudo bem. eu não 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 Engraçado que ele tem um carrão dele, mas tá sempre com um cavalo. Esse flow dele é foda, esse flow dele é foda. Sim. Não é culpa do trap, não. 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 É culpa do trap, não. Não é culpa do trap, não. Oh, meu Deus! Sim! Vamos! 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 Sim! Sim! Caralho, mano! Vamos desplazar! Vamos desplazar! Quero minha cota! Quero minha cota! Eu nunca tinha tido um MC Eu não fico triste quando foi embora Seu amigo parece o pedindo Você foi na festa, só que ignorou O que eu não rap e até hoje em dia Você tá dando conta Minha droga é da xenofobia Mata alemão Ela é poliglota Ih! Eu tô no Rio Tô na sua área Calma aí, você ouvir! Calma aí, você ouvir! Pô, Renato! Pô, Renato! Calma aí! Pô, Renato! Pô, Renato! Não, não, não! Pera aí, vamos confirmar! Vamos confirmar! Vou ouvir isso de novo! Niga, você é minha groca da xenofobia Mata alemão! Deixa o bar, bruh! Niga, você é da xenofobia Mata alemão Ela é poliglota! Pera! 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 Enfim, vida que segue. Sim. Mano, até me distrair mano, até na torre. É, provavelmente tá na mesma coisa. É. Mas é coisa. Ah, com a lógica aí. Ela é última? É. Elenquinho de luz, foda mano. Foda, 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 foda. Mano, o projeto tá muito foda, não tem como. O projeto tá muito bravo. Caralho, me quebrou. Caralho. Esse final eu não esperava. Eu nunca fiquei tão sem ter o que falar na frente do projeto, tá ligado? Cara, eu fiquei... É, mano. Me quebrou muito. Mas aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, projeto foda pra começar, tá ligado? É. A volta do Poetas no topo. Vamos lá, pra ti qual foi o melhor verso, a melhor participação, tipo, de cada um dos artistas. Difícil. De todos os melhores. Eu acho que eu tenho um top 3. É, vou falar meu top 3. Cara, os que mais me chamaram a atenção, que eu curti mais, a Julia Costa, Dom L e o JP. Eu ia falar em memes. Eu ia falar em memes. É isso. Papo reto. Eu ia falar em memes. Eu acho que assim, JP, eu acho que ele amassou muito. Só que pra muita gente vai passar despercebido, porque é o primeiro mesmo. É o primeiro e a música tem 18 minutos, tá ligado? 18 minutos, depois dele vem muita coisa foda. Vem muita informação depois dele, tá ligado? Muita informação e muita coisa foda. Então, a Julia Costa eu acho que, mano, amassou muito, muito. Ela amassou. Cara, ela fez um bagulho que falta muito, que é inclusive o nosso foco, né? Como na parte da criação. Trazer as rimas, a música de um jeito interessante, com um flow interessante. Mas não trazer uma mensagem vazia, tá ligado? Sim, sim, sim. Claro que o Poetas no Topo exige isso, mas ela conseguia esse equilíbrio realmente de tipo assim. Mano, ela foi onde real a vibe. Surfar bem no beat e falar coisas impactantes, isso é muito bravo. Ela foi onde real a vibe, tipo assim, com todo... No geral, pode querer distância, mas com todo respeito, eu acho que o Dom, ele amassou no beat de trap. É. Mas a vibe de trap começou no... Começou na Julia Costa. No verso da Julia Costa. Isso. Porém, mano, eu acho muito difícil tirar o título de melhor parte do Dom L, porque o miga matou dois beats diferentes, mano. Ele apelou também, tá ligado? Tá ligado? Infelizmente, ele apelou. Se ele apelou, se deram essa responsabilidade. Não, é, mas tipo assim, é o que aconteceu. É o fato. O fato que nós vimos é ele apelar. Não sei se ele apelou, se ele é apelão. Então, ele é apelão, tá ligado? É o que o apelão faz, tá ligado? Caralho, mano. Ele é amassou, mano. Cara, é tipo, como falam, né? Fora, 1A e 1B. Tipo, um A e um B. É tipo, Dom L e a Julia Costa. Não tem tanta diferença entre um e o outro, tá ligado? Pra mim, tem uma ligeira vantagem pro Dom L. Porque é mais volume. Mais volume, tá ligado? Mas se for, acho que a Julia Costa tá lá. É, tá ligado? Pô, o verso da Julia Costa é muito foda, mano. Mas eu vou destacar. Se for pra escolher um topo, eu vou destacar a Julia Costa. O destaque pra mim é a Julia Costa. Eu, sendo bem sincero, eu não esperava que a Julia Costa ia chegar assim. Vou ser bem sincero, tá ligado? Tipo. O Dom L, por mais que ele tenha amassado, era algo que, pô, nós... Nós conhecemos, sabemos. Nós conhecemos, estamos acostumados a ver o Dom L amassar. Não é o primeiro poeta no topo dele, tá ligado? É, tá ligado? Primeiro poeta no topo da Julia Costa e tal. E tipo assim, foi a surpresa pra mim e o destaque, tá ligado? E melhor linha, melhor linha. Caraca, melhor linha. Não sei se eu lembro de todas, mas eu lembro de todas. Aquela do DK, que ele fala 400 anos. Trend de 400 anos. Isso, eu tava tentando. 400 anos de trend que ainda faz... Uma trend que ainda faz réu, mano. É, 400 anos de uma trend que ainda faz réu, pô. Nossa, mano. Tipo assim, ouvindo todo... Pô, bagulho tem 18 minutos, não vou lembrar todas as linhas. Mas é a que me marca assim, de cara, tá ligado? Essa que eu tava tentando lembrar. É. 400 anos de uma trend que ainda faz réu. E tipo, menção honrosa pro Rafa chegando, tipo, eu tô no Rio, tô na sua área, quero minha cota. Quero... Let's go! Let's go! Todo mundo sabe da história, tá ligado? Todo mundo sabe da história. Eu tô no Rio, tô na sua área, quero minha cota. Let's go! É muito bom ver os cara botando também o orgulho um pouco de lado. Muito bom ver o Rafa tendo essa atenção. Que eu sou um dos mano que ficou meio chateado por ele ter sido apagado do outro poeta no topo. E é isso mano, tudo no tempo certo, tá ligado? A única coisa que eu realmente não gostei desse trabalho. Me quebrou. Infelizmente eu não esperava que eu ia tá aqui a falar isso agora, mas foi realmente essa linha aí do Freud, tá ligado? Interpretem como vocês quiserem mano, mas pra nós tipo, conhecendo e já tendo convivido com o Freud e tal, realmente foi meio que decepcionante né mano? Então é isso também, vida que segue. Como eu falei, eu tenho um respeito muito grande pelo Freud e não vai mudar de certa forma, mas é tipo, uma situação realmente que deixou muito incomodado e decepcionado. Incomoda mano, não tem como incomoda. Porque querendo ou não mano, é suposto, essa música tá no nosso álbum, tá ligado? E ele lançando num projeto tão grande quanto o Poetas no topo, tira a credibilidade e o impacto da linha, tá ligado? Nós acabamos de falar do nosso projeto e não sei o que, escolhe os freestyles e tal, esse é um dos freestyles que a gente regravou, que a gente tá pensando em trazer pro álbum. E pô mano, acabou de sair uma das linhas mais foda do freestyles num som que tem quase 500 mil em 24 horas, tá ligado? Então pô, isso quebra, não tem como mano. Quebra muito, quebra mano. Não tem como, vocês podem falar o que quiser, mas da nossa perspectiva, e eu tenho certeza que da perspectiva todo mundo que nos acompanha, isso quebra mano. Mas é isso, vida que segue, nós temos muito mais no álbum. É mano, também tem muito mais barras também, não vamos aqui estressar, tá ligado? Então é isso. Isso saiu do freestyles, tá ligado mano? Nós temos muito, né? Então, vamos pra frente, vamos pra cima. É isso. Sem mais demora. Deixe o like seu comentário, inscreva-se no canal, atendendo a atenção, para não perder nenhum lançamento. Deixe o motherfuckers right here, let's go. E nós temos a bitch, we out. R15, xenofóbica, ei. Ela odeia alemã. Let's go.